As imagens foram feitas por servidores na hora que chegaram para trabalhar e encontraram esses atos de vandalismo em alguns setores do Largo da Liberdade, localizado no bairro La Salle, em Pato Branco. Ações que vêm acontecendo com frequência, conforme explica o secretário municipal de Esporte e Lazer, Alexandre Zocchi. Infelizmente são casos, já está havendo rotina, questão de vandalismo, pichações. A gente fica triste em noticiar essas situações. A gente gostaria de estar passando a toda a população atividades, coisas boas para toda a população, mas infelizmente tem uma pequena parcela de população que proporciona algo desagradável a toda a população. Infelizmente, na última noite, novamente, tivemos vandalismos. A gente vai estar conversando com o pessoal da segurança, com os guardiões que fazem a ronda do município, para estar fazendo um patrulhamento maior e identificando quem possa estar lá fazendo algum ato de vandalismo. E a gente, já nesse momento, também pede encarecidamente à população. Se você ver qualquer pessoa suspeita, se você ver alguém danificando o patrimônio público, que ligue para a polícia, denuncie. Vamos cuidar realmente do patrimônio, que é de todo mundo, não é da prefeitura, é de cada patrobranquense que está aqui. Então, ajude nós a preservar nossos espaços e podendo proporcionar uma melhor qualidade de vida a todos. A população pode perguntar, mas tem portões? São fechados? Não são? Só como é que funciona essa dinâmica ali no parque? Se estão pulando por cima de muro, de grade, como é? Isso. O nosso Largo da Liberdade abre às 6 da manhã e fecha às 22 horas. Nós temos o guardião que faz toda a ronda do complexo lá, mas como é grande, quem sabe, às vezes passa despercebido. E à noite também a gente desliga as luzes por uma questão de economia, né? Infelizmente, acredito que eles devam estar pulando, entrando para algum outro espaço que vai adentrar e fazer esse vandalismo no nosso espaço.